Histórias de sucesso, histórias que inspiram, histórias que mostram que acreditar num sonho e correr atrás dele vale a pena. O nosso convidado hoje, Valmir Aguiar. Valmir que tem uma história maravilhosa, hoje em Ribeirão Preto, estabelecido com uma rede de restaurantes e tem uma bela história para contar, Valmir. Obrigado, histórias, a gente tem várias histórias para serem contadas, espero que seja, que o pessoal tire bom proveito dessas histórias, que sirva de exemplo ou de persistência. E é isso, estamos fazendo a história, estamos aí na luta, no dia a dia e dando o melhor de nós, eu e toda a minha equipe e vamos contar um pouco aqui para vocês. Bom, vamos lá, vamos começar de trás para frente, para as pessoas poderem entender um pouquinho, vamos falar do Valmir hoje em Ribeirão Preto, com o grupo Família Aguiar, dos restaurantes, e aí nós vamos interromper e ir lá para trás, como tudo começou, mas para as pessoas entenderem aonde vocês já chegaram e vão chegar ainda muito mais longe, porque eu vejo que o trabalho de vocês não para nunca. Hoje em Ribeirão Preto, eu falo vocês porque você e os seus irmãos, como é que é isso? Isso, sou eu e mais cinco irmãos, né? Ó! Na verdade são três irmãos, mas três irmãos que são primos, só que nossos pais são todos irmãos, então nós nos consideramos todos irmãos. Não, peraí, como é que é, gente? Aqui nós vamos ter que interromper toda hora, nós vamos ter que dar uns breaks aqui no meio do caminho para entender. Como é que é? São três irmãos? Com três irmãs. Três irmãos que casaram com três irmãs? Não, na verdade são cinco, eu falo que aqui são três irmãos e três irmãos no restaurante. Agora, familiar, são cinco irmãos, quer dizer, quatro irmãos e uma irmã, com quatro irmãs e um irmão. Então são cinco irmãos casados um com o outro. As duas famílias, uma família tinha cinco filhos, a outra tinha cinco filhos, esses cinco filhos casaram entre si? É, eles tinham dez filhos mais ou menos, porque antigamente o pessoal... O meu avô, sei que um teve doze, o outro teve dez, mas desses cinco de um e cinco do outro casaram entre si, o primeiro foi meu pai. E dessa e desses cinco casamentos aí, eu falo, a produção foram trinta e três filhos no total. Meu Deus, trinta e três, então são trinta e três primos, primo e irmão. É, primo e irmão. Não pode namorar com as primas, nunca pode. As primas não podem namorar mesmo, é muito sangue envolvido. Então nós nos consideramos todos irmãos. E no restaurante são eu, o Fernando e o Valdir, somos três irmãos. E no outro que são primo e irmão é o Juliano, o Juarez e o Lúcio. Então são seis. Começamos em quatro, né, que foi eu, o Fernando, o Juliano e o Juarez. E depois a gente conseguiu trazer, pra agregar e ser sócio também, mais dois irmãos. Olha que legal. E vocês têm, Ribeirão, o primeiro restaurante, hoje vocês têm três, quatro restaurantes? São seis restaurantes. Seis? São seis restaurantes em Ribeirão Preto. Isso. E contando com o de Sertãozinho, né? O Sertãozinho faz parte da metrópole, né? Isso. É, na região, né? Na região. Então nós começamos há nove anos atrás, numa esquininha lá do Irajá. Por ideia minha e compartilhada com eles. Eu fui o mentor, né? E os convidei e começamos os quatro. Vou fazer nove anos agora no dia 26 de junho. Nove anos o primeiro restaurante. Primeiro restaurante. Mas vamos lá, antes da gente contar um pouquinho da trajetória. Hoje, então, são seis restaurantes. Sendo um é o Nakayoshi, que é o restaurante de comida oriental. Na Avenida Carlos Consome. E tem o Nakayoshi Shopping. Ah, é verdade. São dois Nakayoshis. Um no Ribeirão Shopping e o outro na Carlos Consome. Isso. Aí tem o Kiodai, que é aqui no Jardim Paulista. Não, o Jardim... Jardim Irajá. Quer dizer... Ó, que eu sou cliente, hein, gente? Tô sabendo mais que o dono do restaurante. Sou cliente, né, Bob? Você viu? No Jardim Irajá. Tem o Kibu... O Kibu lá da Garibaldi. Que é uma casa já voltada pra Rodízio. E tem o Kibu e Sertãozinho. Bom, aí já são cinco? Cinco. Aí depois entra mais uma parceria que nós temos lá, que nós assinamos o cardápio, que é o do Onze, né? É verdade, tem o Onze, que é um rooftop super legal em Ribeirão. São seis. E nós também, depois do Onze, tem o Santo Antônio, que nós assinamos o cardápio também. A parceria junto com... Aí já veio o Hugo Gazola, né? Uma parceria junto com ele. Gente, então são sete restaurantes. É, a gente perde a conta, né? Meu Deus, são sete restaurantes, olha isso. Agora, antes de você contar do primeiro restaurante... Agora nós vamos voltar lá pra trás, Valmir. Faz tempo, hein? Conta. Faz tempo. Como é que... De onde você vem? Como é que começou a tua história? Eu vim de Pernambuco. Vim pra São Paulo em 1997, né? Voltando antes, eu sou filho de agricultor. Meu pai e minha mãe são agricultores. Meu pai planta até hoje. Eu era agricultor também. No plantio do abacaxi. Ele planta abacaxi orgânico. É muito bom, hein? É. Isso tudo no interior de Pernambuco? No interior de Pernambuco, a gente não... A gente não tinha... Nem vizinho nós tínhamos. Nós somos do sítio. Eu falo... Ó, nós somos o matuto do mato. O bichinho do mato lá mesmo, que saiu do meio do mato, que não tinha energia elétrica. Fomos criados à luz de candeeiro. Jura? Juro. Não tinha energia elétrica? Não. Nem tinha televisão, né? Por isso que saiu tanto menino. Tanto filho! Eu lembro... Eu lembro que eu estudei, eu tive a oportunidade lá, por a gente morar numa região que fica 12 quilômetros da cidade. Então, naquela época, nos anos 88, por aí, eu tinha muita dificuldade em transporte pra ir pra cidade. Então, a gente, na maioria, não conseguia estudar. Mas, na minha época, chegou o transporte no sítio, eu consegui estudar, porque eu tinha uma professora que foi fazer o pedido pros meus pais pra eu não parar de estudar. Porque o pessoal só estudava até a quarta série. Falou que eu era muito inteligente e eu não poderia parar. Verdade! Me conta essa história! Aí, ela pediu. Aí, a minha mãe, quando se foi... Acho que ficou comovida. Foi pra cidade lá, conseguiu matricular e veio o transporte. Só que a gente ia pra sair da escola, ia 10 horas da manhã, chegava em casa às 7 horas da noite. Então, eu consegui fazer o segundo grau, né? Porque pra lá, na época, já era um grande avanço. Que o máximo era, falava, era o primário, era a quarta série. E paravam. Sabia ler, escrever, alguma coisa. E pronto. E pronto. Aí, eu falei assim, já virei quase um doutor. Tinha um segundo... Um segundo grau. E foi muito bom. Eu ajudava meu pai. A gente acordava sempre na roça, a gente acordava às 5 horas da manhã. Aí, trabalhava até às 10, saia igual um louco tomar banho pra pegar o transporte, que não podia. Você acordava, então, às 5 da manhã pra ajudar o seu pai e ainda ia pra escola? Ia pra escola. Trabalhava na enxada. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos. Olha isso. Eu falo que trabalho... Hoje, ninguém... Eu falo, eu tenho um filho com 17 anos e meio, não pode trabalhar porque é contra... A lei não favorece. Tudo bem, eu acredito que ele tem que estudar mesmo. Mas o trabalho é muito digno, né? Trabalhar não faz mal a ninguém. Imagina, não faz mal a ninguém. Com 8 anos, você começou a trabalhar com o seu pai. Comecei a trabalhar com 8 anos. Eu lembro que a gente ajudava nosso pai, mas a gente tinha... Cada um tinha a sua... A gente falava a sua... O seu roçado separado. Tinha o da família e cada um tinha o seu. Eu acho que era tomantinho. Ah, é? O meu primeiro foi com 10 anos. Uma plantação de abacaxi. Eu vendi... Eu lembro que quando eu colhi... Eu era cruzeiro na época. Eu consegui, acho que 70 cruzeiros. No abacaxi que você plantou e colheu. Aí eu fiz um investimento. Futuramente o investimento até eu falei assim... Não deu certo, mas assim... Porque eu falo, todo negócio tem que ter planejamento. Você sabe o que eu comprei? O que que você comprei? Foi seu primeiro... Sua primeira compra. Seu primeiro investimento. Eu queria comprar um cavalo, mas o dinheiro não dava. Eu comprei um jumento. Um jegue. Foi pro sensei da cruzeira. Mas e por que que não deu certo o investimento? Nós domesticamos... Domesticamos não, né? Domar, né? Domar. Levei tanta queda desse jegue lá. Jura? Porque você montava no jegue? Montava, ué. E ele não deixava. Eu era bravo que só... Caía, derrubar, é. Mas foi... Cresceu. Depois esse... Ele cresceu. Depois ele virou um transportador de... De cargas. Aí eu ganhava dinheiro na época com ele. Aí, mas ele... Ele ficou tão... Ele era... Como se fala? Ele era muito ativo. Aí eu falei, vamos castrá-lo. Aí castrou, o jegue morreu. Eu falei, pô... Minha primeira decepção. Tirou. Tirou a alegria do jegue. Ele foi embora. Gente, por isso que não deu certo. Não deu certo. Porque ele morreu. Mas antes disso, ele chegou a te dar rendimentos. Não deu rendimento. Aí eu já... Depois eu já tentei outras coisas pra tirar mais um rendimento. Porque assim, meu pai é pai de seis filhos, né? Então... Trabalha na roça. Sempre a gente quer algo que ele não tinha condição de dar. Então... O negócio é correr atrás do que eu quero. Eu quero uma... Eu quero uma roupa melhor. Quero... Não sei. Naquele tempo lá, eu conto umas histórias. Que lá... Às vezes eu não queria Havaian. Eu tinha que comprar na época. Eu fazia propaganda. Era aquele chinelo Raider que passava na televisão. Melhor. Não quero Havaian. Hoje eu conto que eu sou louco pra usar uma Havaiana. Às vezes não dá tempo de usar. Olha que legal isso. Aí eu vendi quebra-queixo. Eu vendia no jogo. Ia jogar bola. A intenção de sair pra jogar bola. Falei, não vou vender doce. Quebra-queixo lá é o... A gente chamava de japonês. Que é esse doce de coco. O meu pai me ensinou e eu fazia e ganhava um dinheiro legal. Também vendia muito fiado. Levei muito calote na época. Jura? Quer dizer, você desde muito cedo, você começou então a empreender, né? Digamos. Porque você tinha isso na veia, né? Além do que também eu sempre ia nos finais de semana, na colheita do abacaxi, a gente ia pra feira e eu vendia abacaxi com meu pai. E eu gostava. Porque pra mim o melhor dia da semana era quinta-feira porque era o dia que a gente colhia e levava pra vender. Então eu já ficava esperando. Aí você pergunta pra mim, qual o melhor dia? Eu falo, quinta-feira. Por quê? Porque eu ia pra cidade vender abacaxi. Gostava. Eu sempre fiquei nisso, que eu gosto da quinta-feira. Que legal, Valmir. E isso ficou marcado? Ficou marcado. Depois eu inventei de vender picolé. Comprei uma caixa de isopor e fui numa sorveteria na cidade, comprei, enchi ela de picolé e vou vender. Só que eu não vendi tudo, né? Eu não tinha planejado. E não lembrei que eu não tinha geladeira, não tinha um congelador pra guardar, então... Não acredito. Não, pera lá. Você resolveu vender picolé. E aonde que você foi vender picolé? Eu peguei na cidade e fui vender no sítio. E lá no sítio não tinha energia? Não tinha energia. Eu saí de casa em casa, mas chegou uma hora que começou a derreter o picolé. Aí eu tive que doar pro pessoal, já tava derretendo. Porque eu não tinha geladeira, então pra ir numa pessoa era muito longe. Já não tinha mais jeito, já, né? Às vezes as pessoas tinham suas geladeiras e já eram super lotadas porque poucas pessoas tinham no sítio. Alguns que tinham energia elétrica e não tinham condições de armazenamento. Isso é a... Eu falo que é a falta de planejamento. Mas que legal, Valmir, que você, desde muito cedo, você começou a ter essa coisa empreendedora que tava na veia, mas é enxergar também, né? Isso que você fala, assim, que essas experiências foram falta de planejamento. Você sabe que tem muita gente que vai vivendo e não vai conseguindo identificar. Quer dizer, você conseguiu, além de ter essa coisa de empreender, você conseguiu ver aonde o empreendimento não deu certo e por que que não deu certo. Ah, foi a falta de planejamento. Agora isso aí nasce. Nasce, né? Nasce. Nasce. Isso aí tá dentro da pessoa, né? Não aprende em lugar nenhum, não. Então, eu falo que a vida nos ensina muito. A gente tem que tirar proveito dessas situações, mas não é todas as pessoas que também pensam assim ou vê dessa forma, né? Então, tem gente que fica insistindo nas mesmas coisas, querendo ter resultado diferente sem tentar algo diferente, né? Então, fica difícil. Nossa, isso que você falou é muito legal. Como conseguir algo diferente se você não faz nada diferente? É. É isso. Não dá, né? Então, é claro que vai ser a mesma coisa sempre. Então, quer algo diferente? Tentar algo diferente. Muda. Aí você vai ter resultado diferente. E aí, como é que você veio? Como é que foi desse momento da sua vida até você vir pra cá? Como é que foi essa vinda? Aí eu terminei o segundo grau, sempre tava ali ajudando o meu pai, mas eu via a dificuldade que tinha, né? Na colheta. Na época, tava acontecendo de ter muitos fungos na plantação do avacaxi, quer dizer, ele trabalhava um ano e meio, quando chegava na colheta, perdia tudo. Então, a gente via aquele desânimo, né? Às vezes tinha financiamento de banco, não conseguia pagar. Então, gerava muita dificuldade. E eu sou o primeiro, eu sou o terceiro, né? Mas eu fui o primeiro a ter a ideia de sair. Eu falei com meu pai que ia tentar outra coisa. Eu comecei a trabalhar no Recife. Trabalhei na fundação, no Batistaca. Recife é uma cidade de Mangue. Eu trabalhei durante nove meses. Depois acabou o serviço. Acho que teve uma crise imobiliária em 96 pra 97. Então, acabou o serviço, todo mundo andou embora. Eu tava recebendo seguros de emprego. Aí, foi um primo meu de São Paulo pra lá, me convidou pra vir pra São Paulo. Eu falei, agora não, mas depois eu vou. Mas um mês depois, em 97, vim pra São Paulo. Pra cidade de São Paulo. Na qual eu fiquei por três anos. Não trabalhava em restaurante. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar em restaurante. Às vezes eu escutava a história de quem trabalhava. Não sei. Aí, eu ficava só observando. E eu pensava assim, acho que um dia eu vou ser garçom, então. Eu acho que tem a ver até com essa coisa sua da comunicação, né? Porque se você parar pra pensar... Eu tava pensando aqui, a hora que você falou, você pensei, você viu. O dia que você mais gostava era quinta-feira. Que era o dia que você ia vender abacaxi. Quer dizer, era o dia que você se comunicava com pessoas. Por ser da roça, né? Às vezes a gente via na televisão a postura de um garçom todo bem alinhado. Uns ambientes bonitos. É. Falei, pô, acho que é legal isso aí. Mas em São Paulo eu não tive oportunidade, né? Eu fui trabalhar com... Era em oficina de autopeça, né? Era soldador. Foi muito legal também. Depois eu fui trabalhar em balconista de padaria. Até receber um convite pra vir pra Ribeirão. Através de um amigo. Amigo meu e do meu pai. Que ele pediu pro meu pai pra me convidar pra vir pra Ribeirão. Peraí, como é que é? Um amigo que trabalhava... O seu pai? É. Tinha um amigo, também era amigo meu, que trabalhava aqui em Ribeirão Preto. Ia sempre de férias lá e tava super bem, assim. E eu em São Paulo já há três anos, nem viajava pra lá, nem nada. Só gastava o dinheiro que ganhava. Trabalhava a semana inteira e sábado, domingo, ia curtir. Eu tava aproveitando o que São Paulo tem muito a oferecer. É. Pra gastar em São Paulo é muito bom. É verdade. E eu gostava daquilo. Jovem, 22 anos, 21 anos. Menino. Menino. Aí, não, tava aproveitando a vida, né? Mas aí, chega uma hora que você tem que procurar um rumo. Então, através desse convite que ele me fez, eu vim pra Ribeirão. Dia 29 de maio de 2000. Então, vou completar 23 anos aqui em Ribeirão Preto. Gente, 23 anos aqui em Ribeirão Preto. Olha que coisa louca. E aí, quando você veio pra cá, você veio morar aqui, é convite desse amigo? Ou você já veio com trabalho? Ou veio pra conseguir um trabalho? Não, já vim com o trabalho certo. Já vim, desci na rodoviária, tomei um conhaque de água tranquila em mão. Oh! Pra esquentar. Perdeu o medo. Eu e ele, eu não esqueço nunca. Jura? Conta pra gente. A gente vem daqueles ônibus da Rápido Oeste. É Rápido Oeste. Não, é Rápido. Não, Rápido Ribeirão. A gente desce, aí tinha um bar na mini rodoviária. Você desce em frente ao bar. Aí, era conhecido do meu amigo. Aí, falou, vamos tomar um rumo? Aí, ele sugeriu um alcatrão com limão. Falei, bom, tomei. Já esquentou tudo. Pô, eu cheguei aí, pô. Aí, já fomos lá pra ficar a 200 metros do restaurante, né? Nós fomos trabalhar, já fomos direto. Chegaram, me colocaram um kimono, né? Ah, você foi pro restaurante oriental. É, já me deram um kimono. Foi bom, porque ali já quebrou o gelo ali. Eu era, né? Em si, eu era tímido. E ainda sou um pouco, né? Hoje, eu aprendi a conversar mais assim, porque eu gosto de interagir com pessoas também. E me deu um kimono, né? E quando você viu aquele kimono? Ele falou, gente... Eu vou ficar... O que que é isso? O que que é esse avental? Eu pensei que era lutador de judô, sei lá. É estranho. Mas aí, ele falou assim, ó... Ó, todo cliente que chega... E no mesmo dia que cheguei, já... A minha mala tinha ficado no... Tinha um alojamento que era do lado, ficou lá e já fomos direto pra lá. E todo cliente que chegar, você vai, leva isso e isso. Leva aquela toalhinha branca lá que chamava... O nome é o shibur, mas pra mim, eu falava... Parecia uma tapioca enrolada, alguma coisa assim. Uma tapioca enrolada. É, aí tinha o rachiga, como é que você come com isso, ué? E todo cliente chegava, aí ele colocava o pé, eu já tava lá. Sentou, já tava lá do lado. Boa noite, fica à vontade. Então, comecei assim. Me desenvolvi rapidamente. Com uma semana, eu já tava... Já tava, vamos dizer, por dentro de muitas coisas. Aprendi, aprendi... Aprender, eu falo que eu nunca aprendo, né? A gente tá aprendendo sempre, porque eu... Eu só sei que eu não sei, que nada sei. Mas, assim, o serviço lá foi... Eu desenvolvi muito rápido. Comecei... É uma casa que lotava todos os dias. E, às vezes, sobrava alguns... Eu comecei a observar que tinha alguns espaços, porque já tinham garçãs antigos, conhecidos. Mas sobrava alguns espaços pra você se... Se entumar ali, fazer... Conquistar as pessoas. Porque o restaurante era muito cheio. O pessoal atendia os da mesa, mas os balcões, assim, que ficavam lá, ficavam meio abandonados. Aí, eu falei, aqui é o meu nicho. Comecei a dar atenção a esse pessoal. E fui, assim, conquistando... Conquistando e fui... Aprendendo os nomes da pessoa. Na época, eu lembro que todos os cartões de crédito saiam com o nome. O cara pagava e eu... Na próxima vez que ele chegava, eu já cumprimentava ele pelo nome. Você jura? Olha isso, Valmir. Era uma coisa que eu sabia que as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Seja bem-vindo. Aí, você vai criando relacionamentos. E foi, assim, duraram 13 anos nesse restaurante. E foi muito bom. Relacionamento esse que talvez tinha tido... Sempre teve frutos, né? Mas foi mais fácil para eu desenvolver os negócios. Os nossos negócios futuramente, né? Então, mas era algo legal que eu tinha. Essa coisa de tratar bem o cliente. De chamá-lo pelo nome. De antecipar as suas necessidades. E é isso que eu tento sempre também passar para os nossos colaboradores agora. É, e a gente vê que você tem isso. Agora, e os seus irmãos? Porque você teve toda essa história aí. E como é que eles apareceram aí no meio desse caminho? Como é que foi? Porque você, quando saiu desse restaurante, foi o momento, então, que você virou aí uma... Começou um novo ciclo, que foi quando vocês abriram o restaurante de vocês. E é onde seus irmãos estavam. Como é que eles apareceram? Olha, é assim... No primeiro mês, você já conseguiu destaque no meu comportamento profissional, no que eu fazia. Então, foram surgindo vagas e as donas lá foram me pedindo. Então, eu coloquei um irmão, coloquei mais outro irmão. Aí, fui colocando primos, amigos... Ah, você foi chamando o pessoal. Se você pegar ali a... Eu falo a pirâmide lá, foram mais de 50 pessoas que eu coloquei lá dentro. Até chegar um ponto que eu não tinha mais para quem indicar. Porque até então, quando eu ia abrir um restaurante, eu ia de férias. Chegava lá, eu... Eu visitava alguns que queriam vir, que tinham me contactado já. Mas aí, eu pegava assim... Pessoas que tinham... Pessoas de família, que queriam realmente trabalhar, queria conquistar algo. E trazia. Mas aí, chegou um momento que foi... No passado dos anos, eu já tinha me desligado de Pernambuco. Minha vida era aqui. Então, eu já não conhecia quem era... Quem era... Quem tinha 10 anos, já tinha 18 ou 20 anos depois. Aí, começaram a vir os amigos dos amigos. Virou uma corrente. Então, se for ver... Hoje, em Ribeirão aqui, em Rio Preto, Sertãozinho, dessa comunidade aí, que chama-se Pindobinha, que é... Que eu não falei Pindobinha, que é o local onde eu nasci. A cidade é Bom Jardim. Pindobinha? Pindobinha. Eu falei... Tem gente que tem vergonha de falar de Pindobinha. Eu falo, Pindobinha é um lugar maravilhoso. É o lugar que eu nasci. É? Aí, o cara fala... Eu conheço Nova Iorque, conheço Paris. É mesmo. Eu falo, mas você não conhece Pindobinha? Só eu. Eu faço propaganda Pindobinha. Começa a brincar. Isso é um quebra-gelo também. Eu falo, é um sítio maravilhoso. Eu sempre vou todos os anos. Eu passava um ano sem ir lá. Meus pais moram lá até hoje. E você vai todo ano? Eu tinha um projeto de ir três vezes ao ano, né? Três? É, pra visitar meu pai e minha mãe. Mas eu só consigo ir um ano. Sempre... Quem tem a vida de restaurante, é uma caixinha de surpresa. Sempre tá acontecendo algo. É, né? Mas eu fui em outubro, tô pra ir, talvez no próximo mês, se der tudo certo, eu vou lá. Só não posso programar. Tem que pegar um espaço, ó, essa semana aqui, vai... Tô indo, vou embora. Tô indo, vamos lá. Pena que em Ribeirão Preto não tem um aeroporto internacional, né? É. Em Pindobinha já tem. Ah, então. Ah lá, e pra ir pra Pindobinha precisa doar, aeroporto. Agora, Valmir, me conta. Então, seus irmãos já estavam no restaurante? Estavam trabalhando. Tinham dois que estavam trabalhando e tinha um que já tinha saído, que tava numa... O Juarez já tinha saído. Ele tava em... Em Goiânia, trabalhando num excelente restaurante. O... Eu sempre falo que o Juarez foi... Um divisor de águas, assim, porque ele aprendeu coisas diferentes lá. Teve uma visão diferente também. Então, somou muito. Então, veio o Juarez. Aí tem o Fernando, que tava... Trabalhava há 14 anos já. E o Juliano, que tava há 11 anos. Eles saíram, consequentemente. Lembrando que eu não saí do restaurante. Eu me desliguei do restaurante. Não foi pra montar o restaurante. Eu tentei várias e várias outras coisas e não deram certo. Porque eu não tinha certeza do que eu gostava. Eu achava que eu não gostava de restaurante. Ah, é? Como é que é isso? Você ficou todos esses anos lá, mas na hora que você saiu, você pensou em fazer outra coisa, então? Pensei. Eu falei, ah, eu tenho um filho que tem 7 pra 8 anos. Preciso dar uma atenção a ele. Trabalhava dois horários todos os dias. Não era um horário tão puxado, mas... Você termina, um atrapalha o outro, mas tudo bem. Eu gostava. Aí eu falei, ah, quem sabe eu não dou uma atenção. Mas parece que é uma coisa, né? Você precisa apanhar pra aprender, sei lá. E eu saí do restaurante, fiquei um ano e dois meses tentando outras coisas. Nada deu certo. Tentei ser vendedor, tentei ser instalador de antena, até montei, dei consultoria, montei delivery pra outro restaurante. Mas nada assim foi pra frente. E quando você saiu do restaurante, você ficou todos esses anos, você... Ali também você já viu que você já tinha cumprido o teu ciclo. É. Já tinha... Já tinha dado... O que você vê? Eu não sei. Eu sempre... Eu tenho uma história que eu conto quando eu estudava na rua que tem o fórum da cidade, que é uma cidade muito inclinada. Aí o fórum fica bem no alto. Pra você chegar até o acesso ao fórum, você sobe uma escada que tem ali uns 80 degraus. Na minha cabeça, eu falava, eu pensava sempre assim, isso aqui vai ser a... Isso aqui é a escada da vida. Eu passava lá, era de combi que nós íamos. Todo dia ficava olhando. Porque eu lembro que um professor fala que tudo que você começa, você começa de baixo pra cima. E você vai... Ela falava assim, você vai galgando. Eu falei, essa escada aqui é a escada da vida. Eu vou começar a trabalhar numa empresa aqui, vou ser o faxineiro. Depois eu vou estar lá, onde o juiz está. Vou querer estar lá. Essa coisa de sempre... Sempre estar querendo algo diferente, tentando... Crescer. É. Eu não sou acomodado. Se eu estou fazendo a mesma coisa ali, eu vejo que aquilo ali já não dá mais, que não tem sentido, não dá. Se não... Se eu não fizer alguma coisa, eu vou me sentir inútil. Tá certíssimo. Então, tem que ter atividade. Então, na empresa, assim, eu falo que eu sou gaçom por vida. Eu adoro servir. Pra mim, é uma arte de interagir com pessoas. Não importa. Eu falo que eu defendo o gaçom. Mas o cara que serve bem, eu admiro muito. Inclusive, eu acho que eu tenho um... Admiro muito o Cleito lá, porque ele tem esse negócio no restaurante, no Nakaiochi. Ele serve muito bem. É, você tem uma equipe, vocês têm uma equipe, e acho que até depois eu quero que você fale um pouquinho disso também, uma equipe impressionantemente diferenciada, né? Então, eu vejo que vocês devem ter ali um trabalho, porque não é uma coisa comum. E existe um padrão. Toda turma que trabalha com vocês recebe muito bem, servem muito bem, tem essa coisa do prazer em servir, né? É, tem que ter. O cliente vai... O cliente sai de casa, ele quer ter experiências, né? Então, aí você chega, encontra uma pessoa mal-humorada, não abre a porta pra você, não dá um seja bem-vindo, fica à vontade, deseja alguma coisa. Porque ali você tem que... que atender e surpreendê-lo, né? Sempre é isso. Porque normalmente a gente sai... Às vezes a gente já sabe o que a gente quer, mas a gente vai, porque, ó, eu tenho que sair, eu vou beber, eu quero comer, o que é que eu vou comer? Talvez, não sei. Eu vou pra um restaurante oriental, tá? Mas chega lá, tem um cardápio, tem 200 opções, então, às vezes você tem que estar ali preparado, alguém que vai te atender, vai te... que já até te conhece, vai te fazer, ó, você já conheceu isso, experimenta isso aqui, é bom também, né? Assim, são experiências. Pode acontecer que dê errado, é difícil, mas... mas pode. Mas, assim, a questão da atenção, de se importar com você, de estar ali, de te servir bem, de te proporcionar uma experiência sem falhas, é... Falo que isso é o diferencial. Isso faz com que você... sempre, essa pessoa volte sempre. É, assim, já é uma coisa natural, ela vai falar bem de você e... É, e você se sente bem acolhido, você se sente em casa, né? Imagina você chegar num lugar que a pessoa fala, você comeu isso, come isso, é um diferencial imenso. Agora, vamos lá, então, como é que aconteceu o primeiro restaurante? Primeiro restaurante aconteceu na esquininha lá do Irajá, da Pascual Bardado, com a Salvador Cossos. Há nove anos atrás, nasceu de uma necessidade de voltar a trabalhar num restaurante, então, ou voltava a trabalhar, ou montava, ou voltaria a trabalhar. então, resolvi tentar montar. Aí, consegui juntar, convenceu, também não foi fácil pra eles, tinha quatorze anos sair, neguinho, quando eu cogitei a possibilidade de falar que tinha que sair, mudaram até de cor, mas gostaram da ideia e vieram, e estamos juntos até hoje. Aí, a gente procuramos o ponto, né, o mesmo ponto que nós abrimos, olhamos uma vez, falamos, não deu certo, mas aí tentamos outros lugares, eu queria no Jardim Irajá, porque o Jardim Irajá, eu acho que é um bairro bem localizado, é tipo rota, né, onde você vai e fica na zona sul, eu já sabia que tinha, a maioria dos clientes ali era da região que poderia desenvolver o restaurante ou um delivery que estaria bem localizado, estrategicamente, e aí voltamos desse local uma segunda vez, aí, o meu olhar de arquiteto, a gente faz isso, aquilo ali, adapta ali e tal, eu gostei do olhar de arquiteto, quebra ali, junta aqui, vai, aí dá certo, aí alugamos, aí, o dinheiro, é, nós conseguimos ali, o nosso capital inicial, foi de 100 mil reais, aí com reforma, compra de tudo, gastamos 78 mil, 22 ficou de capital de giro, e, e abrimos no dia, 26 de junho de 2014, convidei todos os meus amigos do futebol, foi lindo, ficamos empolgados, mas, aí, depois, aí, aquela crise lá de 2014, demorou, aí, demorou engrenar um pouco, levamos um, mais de 30 dias, pra gente, eu lembro que o primeiro, no primeiro dia, faturamos 1.600 reais, aí, eu, aí, eu falei, ó, tá bom, hein, nós éramos a mão de obra, já eram quatro irmãos, é um, dois sushi men, que ajudavam na cozinha, mas um cozinheiro, e eu era o, o garçom, o caixa, depois aí, veio algumas meninas, nos ajudaram também, eu fazia delivery, até 10 entregas, era eu que fazia, quando começou a passar de 10, aí, eu não dava conta mais, comecei a contratar motoqueiro, mas isso aí, demorou um pouco, pra engrenar, eu falo que o restaurante, nasceu mesmo, dia 1º de outubro, então, levaram aí, praticamente, três meses, pra, pra engrenar, e durante esse tempo, a gente teve muitas oscilações, teve dia que a gente, vendeu um combinado, acho que foi 138 reais, os joarejos olhavam assim, falei, calma, calma, faz parte do planejamento, tá dentro do planejado, tá tudo, tá tudo calculado, aí, eu comecei, eu comecei, eu comecei a convidar o pessoal, ó, nós abrimos ali, então, mas não tinha muita credibilidade, eu fiz panfletagem, o pessoal pegava, jogava no lixo, depois o pessoal me contou, ó, eu não sabia o que era, não sabia o que era vocês, aí, eu pedi pra, falei, vamos mudar a estratégia aqui dentro, nós temos um produto, todo cliente que chegar, você manda o que temos de diferente, um produto diferente que nós temos, você manda, que não tem nenhum restaurante aqui, coisa boa mesmo, ali, que o cara vai comer e não esquece, aí começou a funcionar, aí, isso aí foi bem, foi multiplicando, ó, tem um, o pessoal contava, falaram pra mim que aqui tem um ceviche, que é assim, assim, tem um capacho de salmão, que é, não sei o que, olha que legal, um chips de batata doce que vocês fazem, aí, aí foi, foi multiplicando, e primeiro de outubro, não, a esquininha lá parecia uma festa, aí engrenou, trabalhamos muito, 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 eu falo que talvez seja em um ano e dois meses, financeiramente, talvez, eu acho que foi o auge nosso, de, de, porque era a equipe enxuta, e nós tínhamos uma rentabilidade muito boa, até então, com um ano e dois meses, nós montamos uma outra casa, por que montamos? Porque tava muito, o espaço tava pequeno, aí você casa quando começa a encher demais, aí começa, é, despertar, os olhares, é, de vigilância, de, de tudo, então tinha que regularizar, tinha, lá era um prédio muito acidentado, tinha, três níveis de pisos diferentes, não dava pra reformar, aí nós topamos o desafio de sair de uma esquininha, pra um, de 65 metros quadrados, pra, um espaço, com mais de 500 metros quadrados. Gente, foi um passo gigantesco, assim, né, e outra, muito rápido, porque se você pensava, Almir, um ano e pouco, é muito pouco, pra um crescimento, tão expressivo, assim. É, pra ter uma ideia, em números de pessoas, a gente tinha nove pessoas, trabalhando lá, então, nós, triplicamos, né, foram, é, nós, távamos trabalhando com 33 pessoas, já, no, no, no outro espaço. Então, foram muitos desafios, assim, né, então, foi um, um passo enorme, é, e foi, foi, foi muito bom, então, pra nós, foi um evento que aconteceu na cidade, porque lá, a gente atendia mais de 400 pessoas, por dia, num restaurante oriental. No restaurante novo. E não é fácil, você atender 400 pessoas. 400 pessoas por dia. Bom, nesse momento, então, você já estava com o restaurante, super estruturado, esse restaurante é o Nakayoshi. É o Nakayoshi. É o Nakayoshi. E aí, como é que foram aparecendo, os outros restaurantes? Porque, imagina, em um ano e pouco, você ir pra um restaurante de quase 500 metros, atender esse volume de gente, esse monte de funcionário, e você na administração de tudo. Era só eu, pra, bom, pra administrar. Eu tinha, é, fazer, ainda tenho, e ainda faço, hoje eu tenho, tem uma, uma equipe que me ajuda, sempre tive, né, mas na parte financeira, eu tenho uma menina que faz pra mim, não gosto de, eu não gosto de mexer com dinheiro, mas eu fazia tudo isso. depois veio o Kiodai, depois, o Nakayoshi lá, depois de um ano, já ficou tudo redondinho, né, tudo, é, é, aí o Valmir já tava meio, sem desafios, já tava meio inútil, ali, não tinha algo diferente, as mesmas coisas, no mesmo dia, no mesmo dia, aí, mas a gente tinha saudade de, o pessoal falava assim, ah, aqui é bom, mas eu, eu gostava da esquininha, ficava aqui na minha cabeça, todo mundo falando, falando, aí pintou a oportunidade de abrir uma esquininha, até um pouco, assim, estruturalmente, mais adequada, já tava pronto, que é onde é o Kiodai, antes era o Bacelusa, que era de um, é, o Bacelusa era de um grande, um grande amigo meu, o João Belim, ele me ofereceu, ele me ofereceu, era um restaurante, era um restaurante montado, que ia fechar, que ia fechar, então, ele me passou, me passou o ponto lá, então, nós, aí, nós fizemos, as adequações, né, porque a gente, lá era, tinha churro, é só um bar, eu falo, pra trabalhar com peixe, você tem que adaptar, porque você tem que ter todo, o aparato lá, de refrigeração, essas coisas, pra que você tenha, a qualidade ali, na entrega dos produtos, e, e aí, foi, essa vontade de voltar, pra esquininha, né, de essa coisa de, do boteco, da calçada, coisa que eu gosto, de muitos, ribeirão pretanos gostam, como é que o ribeirão ama, adora, e realmente, o Kiodai, é um, um restaurante japonês, com uma proposta diferente, é, 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 é interessante como você conseguiu, Valmir, criar várias casas, no segmento de comida japonesa, com aspectos diferentes, porque o Kiodai, é bem isso, é aquele, imagina um boteco, com um mesinha, na calçada, mas que é uma comida japonesa, maravilhosa, quer dizer, você, continuou com aquela qualidade, toda de comida, mas, num boteco, digamos assim, é um boteco japonês, é engraçado, que lá, então é isso, tem os aperitivos, tem a comida boa, tem bebida, eu, eu faço análise, assim, e o pessoal lá no Kiodai, ele bebe mais do que nas outras casas, é? E, possui um boteco, e gastam mais, o ticket médio lá, é até melhor do que o Nakayoshi, deixa eu falar, ah, é? É, no evento, você vai lá, com uma comida boa, mas você toma uma bebida, você toma um saquê, toma um vinho, toma alguma coisa, e tá ali, tá ali de cara pra rua, tá vendo o seu carro, tá vendo o pessoal passar, tá de chinelo, tá de bermuda, se preocupado com a vida ali, eu acho que é muita cara de Ribeirão também, né, tem toda essa pegada, eu falo, então é minha cara, acho que eu tenho cara de Ribeirão, por isso que eu amo tanto essa cidade, você já é Ribeirão pretando, agora, e o que bom, como é que aconteceu o que bom? O que bom, foi outro ponto que não ia pra frente, eu falo assim, as coisas que não dão certo, as pessoas tendem a me oferecer, na época a gente tava tranquilo, assim, tava no auge ali, tava em, fomos, aí pegamos, de um grande amigo também, né, que foi o Eduardo Simonelli, nos ofereceu, já tava pronta a casa, mas, foi um valor assim, eu falo que até é insignificante, mas quando entramos pra, entramos na casa, pra fazer a análise geral, aí tivemos que fazer uma bela de uma reforma, é uma casa que já tá há mais de cinco anos com, com uma proposta diferente, que é o Rudizio, já nasceu também, porque o pessoal ligava no Kiodai, no Nakayoshi, tem Rudizio, tem Rudizio, tem Rudizio, tem Rudizio, e, aí, eu falei, eu tava todo empolgado, pô, e desafios novos, né, aí fomos a São Paulo, tivemos algumas experiências, em alguns restaurantes lá, resolvemos pegar, e trazer as ideias pra cá, tem ido bem, mas, assim, o Rudizio, por mais que você tenta, assim, o padrão de lá é excelente, a qualidade, os produtos são os mesmos, mas você tem que se adaptar, porque as pessoas vão lá, querem comer em quantidade, mais variedades, né, então, não dá pra dizer, assim, também, ó, você admira a beleza, que você vai no Nakayoshi, no Kiodai, pede um combinado lá, que você vê, você já se encanta com ele, lá é mais, muito giro, muito giro, e, às vezes, a gente não consegue, dar aquela mesma beleza, o padrão de qualidade é o mesmo, mas, os sushis são menores, assim, é por conta da exigência mesmo, dos clientes, é, é um público que não exige tanto, assim, beleza, mas exige uma qualidade em fazer, em discutir. Eu acho, assim, o sucesso, ele é complexo, porque o sucesso é um conjunto de coisas, né, quando a gente, na hora que a gente fala, assim, de restaurante, você tem que ter uma comida muito boa, um atendimento muito bom, um lugar que te traz, aí, conforto, e é interessante como você conseguiu, em todas as suas casas, Valmir, trazer isso, a qualidade da comida é maravilhosa, você vê que, o, é interessante que o teu cliente, eu vou falar por mim, e pelas pessoas que eu conheço, que eu conheço muita gente que é cliente seu, e todo mundo comenta, a qualidade da tua comida, tá presente no Nakayoshi, tá presente no Kiodai, tá presente no Kibou, quer dizer, você muda os estilos, e você muda a experiência, e realmente a gente vive experiências diferentes, nesses três restaurantes, você, você conseguiu, pô, mas você tem três restaurantes, três não, né, são dois Nakayoshi, quatro, dois Kibou, cinco restaurantes, de comida oriental, de comida japonesa, e que trazem experiências diferentes, é o trabalho em equipe, né, Lelinha, é, equipe é muito boa, e a gente tenta passar isso, falando em equipe, né, já, tinha duas coisinhas que eu tinha que falar, até, o Nakayoshi, futuramente, a gente, essa marca nós perdemos, vai ser uma outra marca, mas, é, vão ser os mesmos donos, a gente já tá em estudo, tá, como é que é isso, vai vir um nome novo? Um nome novo, até outubro, ele tá saindo, ó, mas, a gente sempre tá estudando, tem, é, algo parecido, e, a gente vai começar a divulgar, pra que o cliente não, que é muito forte, a marca Nakayoshi, é de um restaurante que, que, fica em Dayatuba, né, uma loja de, de artigos japoneses, e um self service, não teve acordo, né, pra, pra gente usar a marca, tô meio limitado, hoje eu pago royalties, pra eles, ah, é, e quando vocês puseram, o nome Nakayoshi, vocês não viram, que já tinha esse nome, no, pedimos, a, o registro da marca, demorou, demorou cinco anos, e, no final, agora, o ano passado, aí saiu, que nós perdemos, porque, é, a dona da marca, entrou, três meses antes, e eles não conseguiram enxergar, teve falhas aí, é, com certeza, teve, mas isso não vai mudar nada o sucesso de vocês, porque o nome, na verdade, eu vejo assim, principalmente no caso de vocês, ele, é uma assinatura, do trabalho maravilhoso que vocês têm, então, seja qual for o nome que vocês tiverem, o trabalho, a comida, a excelência, a experiência, isso tudo é o que mais vale, né, e outra coisa que eu queria deixar, falando em assinatura, tem o Valmir, que é o, o que está aqui falando para vocês, mas, assim, o Valmir, ele é, é parte de uma equipe, que é formada por, Fernando, Juliano, Juarez, o Valdir, o Lúcio, e agora, o Hugo Gazola, então, então, são essas pessoas que me, que são a nossa equipe, que faz com que a gente ofereça todo esse, essa qualidade, a gente busca sempre, a gente cobra muito, a gente passa isso, é, para quem faz a comida, você tem que ter aquela questão de você gostar, de você estar bem, para você fazer, quando você está bem, tudo sai bem, eu falo, cozinheiro estressado, sushi membral, a comida sente, ela não vai ficar, ela não vai ficar com aquele gosto, aquele brilho, é isso mesmo, então, por isso, eu falo que a equipe é muito boa, e a gente tenta, transformar tudo isso, para eles, num ambiente bom de trabalhar, para que o resultado seja esse, essa qualidade, essa excelência, excelência é difícil, você conseguir, essa busca pela perfeição, está melhorando sempre, então, é assim, é a maneira como nós enxergamos isso, sempre está ali, querendo te mostrar algo diferente, se vê algo diferente, da melhor maneira possível, é isso mesmo, e vocês conseguem, vocês oferecem uma experiência maravilhosa, agora, eu falo uma coisa para mim, você imaginava, há 20 anos atrás, quando você estava lá, na casa do seu pai, quando você estava sonhando, pensando, você imaginava, que hoje, que depois de 23, 24 anos, você estaria, como você está hoje, eu sempre fui um sonhador, eu me imaginava, assim, que eu falasse, eu vou ser empresário, mas não sabia de que, assim, exatamente, mas as coisas aconteceram, teve, teve muita dificuldade, eu falo que, tempos ruins, homens fortes, tempos bons, homens fracos, no futuro, essa geração de agora, talvez tenha mais dificuldade, eu tive dificuldade, tive, mas assim, não achei que foi tanta dificuldade, para mim, só foi, para mim é uma faculdade, isso é um aprendizado, até hoje, está aqui, mas assim, eu não imaginava, tivesse ganhado, essa proporção, assim, para mim foi rapidamente, né, talvez, não sei se é certo ou errado, mas o negócio aconteceu tão rápido, que a gente esqueceu, às vezes, de melhorar processos, para você crescer, mas está tudo, está tudo maravilhoso, está tudo certo, o trabalho em equipe, então, quando a gente trabalha em equipe, eu acho que as coisas acontecem mais rápido. Com certeza, e qual é a mensagem, que você deixa, porque tem muita gente, que diz, não é possível, não dá, a pessoa, ah, fulano só conseguiu, porque tinha o pai, porque tinha a mãe, porque tinha um tio, porque tinha um padrinho, ah, não, só conseguiu, porque tinha um amigo político, só conseguiu, porque tinha muito dinheiro, para investir, as pessoas arrumam, né, não sei se a palavra, desculpa, mas, enfim, justificativas, para dizer que não é possível, o tempo todo, que a gente, de vez em quando, você escuta alguém falar, não, não é possível, o que você diria, qual que é a mensagem, que você passa? Eu falo, o que é impossível, é algo que nunca foi tentado, então, isso é impossível, se você não tentou, é impossível, que aconteça, olha, é luta, é trabalho, é dedicação, você é, o que você quer ser, se você quiser ser um, um jogador, você tem que ser um jogador, se você quer ser um empresário, você tem que lutar, vai ter dificuldade, vai, não existe vitória sem luta, então, todo mundo tem que lutar, não adianta você ficar esperando, que as coisas caiam do céu, sem você fazer a sua parte, se você não corre atrás, você pode ser o que você, queira ser, então, não deixa ninguém dizer, que você não vai conseguir, dizer não para você, que você não é capaz, vai em frente, acredita, acredita na sua ideia, se você tem um sonho, vai em busca dele, agora, o teu sonho, se você sonha, sonha comprar uma Ferrari, você ganha mil reais, você tem que rever os processos, você tem que ganhar mais, porque senão, você vai trabalhar a vida inteira, e não vai, não vai comprar essa Ferrari, então, você tem que rever aí, sonha, tudo é possível, tudo é possível, desde que você, encontre os caminhos, e corra atrás, desbrava, desbrava as barreiras da vida, é isso, é luta, é luta, é acreditar, eu falo que o soldado, ele tem que suar no treino, para não sangrar na guerra, então, a nossa vida é assim, oh, gostei disso, é isso mesmo, suar no treino, para não sangrar na guerra, para não sangrar na guerra, é isso mesmo, por isso que você é um vitorioso, meus parabéns para você, para todo o grupo, para toda a equipe, que compõe o grupo Família Guerra, vocês são guerreiros, vocês são homens admiráveis, eu tenho o privilégio de conhecer os restaurantes, conhecer o trabalho de vocês, antes de qualquer trabalho, de qualquer coisa que tivemos a oportunidade de fazer juntos, sempre fui sua cliente, então, assim, vou falar como cliente, porque o cliente, é o cara que eu acho que mais pode falar da gente, eu acho que quem pode falar de mim mesmo, profissionalmente falando, a melhor pessoa para falar de mim, é o meu cliente, e eu como sua cliente, te digo, vocês oferecem um trabalho maravilhoso, tudo de forma suave, leve, a gente sente, além de ter a comida boa, a experiência, o restaurante bonito, é tudo suave, eu acho que, e a vida precisa dessa leveza, né, Valmir? Ah, precisa, fico feliz com essas palavras, mas te agradeço, obrigado pela oportunidade, eu tenho um carinho enorme para você, eu quero agradecer a toda a população de Ribeirão e região, por esse carinho de ter nos acolhido, por isso que eu falo, que eu amo essa cidade e região, não sou ribeirão pretano de nascença, mas sou de coração, corpo e alma, e por ter aceitado o nosso trabalho, estamos aqui agora no nono ano, com muito sucesso, e a gente está sempre buscando isso, algo melhor para surpreender, e é aquele sentimento de gratidão mesmo, aí, porque às vezes você não dá valor, um cliente reclama, vem acontecer, aí você fica tão triste, mas tem tanta gente que, que te dá apoio, que te incentiva, que faz com que você sempre está buscando essa, essa melhora constante, então é muito gratificante, então, eu falo, eu só tenho muita gratidão, a você, a todo o pessoal, e o pessoal que nos prestigiam, que continue, e que essa parceria seja muito duradoura, obrigado! Esse é Valmira Guiar, representante do grupo Família Guiar, histórias de sucesso, histórias que inspiram.